Vamos lá, olha só, é a primeira vez que essas meninas visitam aqui o Mirante da Balaiada. Qual o seu nome? Mirlene. Mirlene de quê? Pereira. Mirlene, o que achou aí do Mirante? Muito lindo. Viu só pra conhecer mesmo? Falar com você também. Não, a gente só viu pra conhecer não, porque tá tendo uma programação aqui, uma de Caxias, um simpósio. Ah, vocês estão participando do simpósio? Sim, e aproveitamos pra ver essa Mirage aqui maravilhosa. E o que você achou da iniciativa de construção do Mirante aí? Muito lindo. Valoriza a cidade realmente? Valoriza a cidade e atrai bastante turistas, com certeza. Muito bem. E um recurso maravilhoso também pra Caxias, né? Vocês são de onde? Sou de São Luís. São Luís, né? Isso. Poxa. Lá tem um lugar assim, parecido com esse? Não, não, não. Não tem, né? Não. É o único no estado realmente, né? É o único, é a primeira vez e tá sendo uma experiência muito boa. Valeu, obrigado. Tá, de nada.